Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sei que existem guerras que enfrentamos que é tão travada que o desânimo muitas das vezes bate no nosso coração. A vontade de desistir de tudo insiste em passar pela nossa cabeça. Eu sei, eu sei que a guerra, a luta está travada e o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer, eu sou a sua força. Diz o Senhor. Senhor, olha aqui dentro dos meus olhos e escute, eu, o Senhor, teu Deus, sou a sua força. Aleluia. Receba a força que Deus está enviando para você. Receba essa fortaleza. Receba ânimo. Não desista, não baixe a cabeça, não baixe a guarda, receba força. Deus te envia força. O salmista escreve, no salmo por número de 46, ele começa escrevendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se muda, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cuja as correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, até o fim da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Eu sei que você está cansado, está cansado de lutar nessa peleja. Quem sabe até o dia de hoje você lutou contra o inimigo errado e com as armas erradas. Mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer, o Todo-Poderoso Deus é a sua fortaleza, é a tua força. Ele te dá armas certas. Ele abre o teu entendimento, ele abre a tua visão espiritual, para você enxergar o inimigo certo, na qual você vai para cima dele com toda a força e com toda a fé. Você disse para Deus, Deus eu não aguento mais, eu vou abrir mão, eu não quero mais. Mas o Senhor está dizendo, eu sou a tua força, eu te animo, eu te coloco de pé de novo. Eu te dou força para continuar nesta peleja e lhe darei vitória. Diz o Senhor, porque para mim não há nada impossível. Diz Deus, recebe. Aleluia, tome posse. Será que você pode abrir a tua boca e dizer para você mesmo, eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de guerrear. O diabo que desista, mas eu não vou desistir. Ei, quem tem que desistir não é você, é Satanás. Quem tem que desistir não é você, é o inferno. Ele tem que se cansar, ele tem que desistir. Ele que tem que desistir. Receba a força e estratégia de Deus para você cansar teu inimigo. Receba a força e estratégia de Deus para você cansar o diabo. É o diabo que vai se cansar, ele vai ter que desistir. De destruir tua família, de destruir os teus negócios, de destruir tua vida espiritual, de destruir tua vida. E os projetos que Deus preparou para você, é ele que vai cansar e não você. Deus é o teu refúgio. Deus não é o refúgio do diabo, Deus não é o refúgio do inferno, mas Deus é o refúgio, é o seu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Então tome posse. Deus, ele te inunda, a presença dele, ele te inunda. Receba força em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Você que teve a oportunidade de assistir aqui a essa transmissão, envia para o seu amigo, para a sua amiga que ainda não teve a oportunidade de assistir. Envia para os grupos do Facebook, para os grupos do WhatsApp, para os seus amigos no Facebook, para a tua família. Marque aquela pessoa que você sentia aí agora no seu coração, aqui embaixo nos comentários. Faça isso. Aleluia. Que Deus venha a te abençoar poderosamente. E que a mão do Senhor seja sobre você. Que a mão do Eterno seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus, levanta a cabeça. Não pare de lutar, não pare de guerrear, não desista. Quem vai desistir é o diabo. Quem vai se cansar é o diabo. Eu sei. Eu sei, nós somos seres humanos. E o cansaço bate, o desânimo bate. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos fortalece todos os dias. Temos um Deus Poderoso que nos anima todos os dias. Que é o nosso refúgio. Que é a nossa fortaleza. Receba em nome de Jesus essa fortaleza. Que vem do céu. Deus abençoe você. E lembrando, amanhã, dia 13 de junho, nessa quarta-feira, estaremos na Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, em Goiânia, a partir das 19 horas, ministrando a Palavra do Senhor. Você de Goiânia, você que mora próximo dessa região, não perca. Convide sua família, seus amigos. Dá tempo você se programar e vem adorar o Senhor conosco. Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, pastoreado pela pastora Márcia, a partir das 19 horas. Amém? Fica no bairro Cidade Jardim, na Avenida Consolação. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.